Pense-se para a vitória ultima! Vem e lutem! É hora de fazer história! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos agora, lutar! Conta-lhe sua luta! Os generales voltaram! Dizem-me, o que você aprendeu? Um... Hmm... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 No. No. um mar e aí vai 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 mech o homem mas mais forte do que o resto. A música! Deve ser dito, você pegou a cabeça! Deve ser dito! Explosivo! FILE! Ah!! Ah, ah, yes break them!! Exercise authority! Finish them all! Show your superiority! Ok, ok Selexte movimentos O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o que é isso? Ops! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O fogo se deslizou. Eles tentaram e falaram. Deixe não haver dúvida. Justiça prevalece. O fogo se deslizou. 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 Talvez eles parecem fortes, mas os mortos dizem histórias sobre o descanso que eles causam! Vamos lá. Assim... Defining Shirts... Oh, this can't win... I don't know... Parked in the middle... People else... Oh... I won't win... I won't win... Oh, I won't win. I won't win... Fire consumes! They tried and failed! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. I want it Merge O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Close. Second place.